Olá, alunos do 9º ano do Centro Educacional Jorge Alberto, professor Gabriel Edifício. Bom, pessoal, na aula de hoje e na próxima aula, eu vou fazer exercício de revisão para a prova. A matéria da prova é função horária, o movimento da retilínea uniforme e a aceleração média, que a gente viu na última aula. A prova está sendo o seguinte, o mesmo esquema de sempre, cinco questões de escolha, cinco questões de excursiva. Se eu não me engano, acho que todas as múltiplas escolhas são de função horária. E as outras, as excursivas, são de aceleração. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar os exercícios da folhinha que eu mandei, eu mandei uma de função horária, eu mandei outras áreas de aceleração. Aí eu vou corrigir esses exercícios, que já servem de revisão para a prova. E aí as questões são semelhantes, não tem muito o que inventar, não. Então, a gente vai ter até mais curto do que o habitual. Então, vamos lá. Aqui, eu já abri, pronto. Vamos lá. Isso aqui é a folhinha 11, né? Isso aqui é de função horária. Uma partícula, móvel sem linha reta, né? Vou obedecer na função horária, S é igual a 8 mais 24T. Sendo S medida em metro, né? E tem segundo. Determine o espaço do móvel no instante T é igual a 5 segundos. Então, essa aqui é bem direta, né? Ele dá a função horária, né? S é igual a 8 mais 24T. E pede que ele quer saber o S, né? O espaço do móvel, a posição, né? Tem questões que tem espaço, tem questões que tem posição, mas é a mesma coisa. No instante T é igual a 5 segundos. Então, a gente só substituir, que não tem mistério. S é igual a 8 mais 24T. Quer dizer que S é igual a 8 mais 24T. Mais 24T. Quer dizer que S é igual a 8 mais 24 vezes 5. Quer dizer aqui, de cabeça, hein? Vamos ver se eu vou acertar. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 2, 10. Ou mais 2, 12. Então, 1, 2, 0. 120. É isso. 120. Ou mais 8. 128 metros, né? Na posição 128 metros. Lembrando aqui, né? A função horária. Vou botar aqui embaixo. S. É igual a S0. Vou botar aqui sobre. Escrito. Mais VT, né? Então, aqui na nossa função horária do exercício 1. A posição inicial dele é 8, né? E a velocidade dele é 24 metros por segundo. Agora, aqui na função horária, né? Para a gente ter uma função horária, a gente tem que saber a posição inicial e a velocidade. As variáveis aqui são o tempo e o espaço final ou posição final. Em flash. A 2. A 2 é uma pegadinha, tá, pessoal? Ainda sobre a questão anterior, determina a velocidade no móvel no instante T é igual a 3 segundos. Né? Mas a gente está trabalhando aqui com função horária do movimento uniforme, né? Movimento retiro uniforme. Movimento retiro uniforme, quer dizer que ele está se mantendo, né? Está se movimentando em uma linha reta com velocidade constante. Ele mantém a mesma velocidade que ele começou na posição inicial, né? Até a posição final. Então, a velocidade. Constante 3 segundos, né? T é igual a 3 segundos. É o quê? Acabei de falar, né? A função horária, 24 metros por segundo. Certo? Então, como vai... De repente, acho que até eu botei um negócio desse na prova, uma questão parecida com essa. É só vocês prestar atenção aqui. Função horária aqui do MRU, né? Umarbete uniforme. A velocidade te看到. Juntinha com o tema. VT. Isso era a posição inicial. E aqui o V. Eu tinha juntinho com o tema. Eu apertei alguma coisa aqui Que o negócio ficou louco Eu centralizei Não, pra cá, pronto Vamos lá E a 3 aqui pra gente acabar O espaço inicial de um móvel De um móvel que descreve um MRU É 8 metros Nesse movimento O móvel percorre a cada intervalo de tempo De 10 segundos Ou uma distância de 240 metros Escreva a função horária desse movimento Então vamos lá Ele disse que o espaço inicial é 8 Então a gente já sabe que o nosso S é 0 Espaço inicial É igual a 8 metros A gente tem uma função horária A gente tem que saber o espaço inicial Já tem E a gente precisa saber a velocidade Então vamos lá O que ele nos dá aqui pra achar a velocidade Ele dá o intervalo de tempo Intervalo de tempo é o que? Delta S E ele percorre E ele percorre nesses 10 segundos Uma distância de 240 metros A cada 10 segundos A cada 10 segundos Ele percorre 240 metros A gente sabe que no A gente sabe que no O movimento retilheiro uniforme A velocidade média É igual a velocidade instantânea Ele mantém velocidade constante Durante todo o trajeto Então o nosso V É igual a delta S Vou botar DS Que eu não vou caçar o delta ali não Para a gente economizar tempo Eu entendo esse D aqui como Como delta Então o nosso V É igual a 240 Dividido por 10 É igual a 24 metros por segundo Então a nossa função horária é S Que é a variável S08 Mais 24T Que é a mesma da questão 1 Certo? Então é isso Questões de função horária Não tem muito o que fugir não É sempre assim Determine Dada a função horária Determine qual é A posição inicial Assim você olha Na fórmula e marca Ou então qual é A posição No instante T Igual a tantos segundos Aí você vai lá e marca Ah, um detalhe Vai ter uma questão na prova Que eu vou dar duas funções horárias E vai perguntar se ele se encontra Em algum momento Do percurso É o seguinte Essa questão Tem função horária Vai estar com velocidade negativa Velocidade negativa E posição negativa Por exemplo Menos 8 Mais Tendo aqui Vou botar aqui entre parênteses Menos 24T Tá? Menos com mais vai dar menos Mas só para Manter aqui a estrutura Da função Isso não quer dizer Que ele está indo Em marcha ré Em nada do tipo Não Tá? A posição Isso aqui você tem que imaginar Uma linha Tá? Se traça uma linha Por exemplo Deixa eu botar aqui Deixa eu ver se eu consigo achar Que é uma figura De design Não Inserir 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 Formas Linha Vou botar aqui uma linha Se for essa linha Pronto Vou botar uma outra menorzinha aqui Vai estar exatamente no meio Vai vermelho aqui Vamos lá Imagina aqui É o ponto zero Tá? Então a posição inicial Que ele deu de menos 8 Foi aqui Por exemplo Menos 8 aqui E a velocidade Menos 24 Quer dizer que ele está indo Para cá também Tá? Tá certo? Tá vendo nesse sentido Lembra lá Do ponto zero de vetor Intensidade O módulo do vetor Que é o valor A direção Tá na horizontal Tá na vertical E o sentido E o sentido Que determina Se é negativo Ou positivo É o que eu falei Né? Nosso zero aqui Na nossa Reta Então para cá Para a direita É positivo Para a esquerda É negativo Por isso que a posição Está menos 8 Né? Ele está aqui na esquerda E a velocidade É menos 24 Porque ela está vindo Para cá Nesse sentido Daqui E quando é positivo É o contrário Por exemplo 8 e 24 É o inicial Então ele está aqui Na posição 8 Né? E a velocidade De 24 Ela está indo Aqui também No sentido Que a gente Colocou como positivo Tá certo? Por exemplo Ele começou Na posição 8 Menos 8 Aí eles passaram Um segundo Qual posição Ele vai ficar Né? 24 Mais 8 Ou menos 24 Menos 24 Menos 8 Ele vai para a posição Menos 32 Aí passou Outro segundo Né? Menos 24 Ele vai para a posição Menos 56 E assim vai E já no positivo Né? Começou na 8 Aí ele vai Para 32 Vai para 56 Vai para positivo Aí se caísse Assim na prova Dada a função Horária S igual a 8 Mais 24T Né? Por exemplo Um automóvel Faz sua trajetória Respeitando A função horária S igual a 8 Mais 24T E um segundo Automóvel Né? Faz uma trajetória Retilínea Com a seguinte Função horária S igual a menos 8 Menos 24T Em que momento Eles vão Aí está lá as opções Eles vão se encontrar Após o segundo Vão se encontrar Após 10 segundos Vão se encontrar Após 20 segundos Ou nunca vão se encontrar Esse exemplo aqui Eles nunca vão se encontrar Já que um está Vindo para a esquerda O outro está Vindo para a direita Então Vão seguir isso aqui Infinitamente E não vão se encontrar Certo? É só para Eu não lembro se eu falei Isso para vocês Durante a explicação Da matéria Mas está aí Tá? Quando é negativo Aqui não quer dizer Que ele está em marcha ré Que ele está em Nada disso não É só que ele está No sentido Aqui ao contrário Do que a gente Determinou como positivo Tá? Então é isso A aula de hoje Nós ficamos por aqui Até a próxima aula E na próxima aula A gente faz exercício De aceleração Até a próxima aula Tchau Tchau